A poliomielite, também chamada de paralisia infantil, é uma doença viral contagiosa que atinge a medula e o cérebro e na maioria das vezes contamina as crianças, mas também pode ocorrer em adultos e causa sequelas muito graves como paralisia de membros, atrofia muscular, escoliose e até mesmo a morte. A pessoa contaminada pode não apresentar nenhum sintoma, mas mesmo assim contaminar outros. No Brasil, a doença não tem casos registrados desde 1989 devido à grande campanha de vacinação feita no país. Porém, existem países que ainda apresentam casos da doença. Por isso, é tão importante que os pais continuem vacinando seus filhos. A falta de vacinação nos países americanos fez a Organização Pan-Americana de Saúde listar o Brasil e mais sete países do continente como áreas de alto risco para a volta da doença, assim como aconteceu nos Estados Unidos, onde um adulto foi diagnosticado com pólio sem ter viagens para o exterior. No próximo sábado, dia 20 de agosto, ocorre o dia D da vacinação contra a poliomielite e falamos com a Secretária de Saúde de Piuí sobre esse dia. É muito importante que os pais lembrem que tem campanha de vacinação contra a poliomielite. Nós iniciamos a campanha dia 8 de agosto e vamos estender até dia 9 de setembro e sábado vai ser o dia D. O que é o dia D? Lembrando que a gente, nessa campanha de vacinação de poliomielite, não vai ser só polio, a gente faz a multivacinação também, que são todos os cartões atrasados. Às vezes tem cartões que a mãe veio e fez uma vacina, depois ela esqueceu, ou às vezes ela veio fazer e não pôde fazer todas as vacinas, estava com muitas vacinas atrasadas. Então, o que a gente pede? A gente pede o seguinte, que as mães tragam seus filhos para que venham fazer a vacina tanto de polio quanto a multivacinação. Qual que é a faixa etária, Roseli? A polio vai de um ano até cinco anos e a multivacinação vai de zero até 15 anos. Nós temos de adolescente hoje a vacinação de HPV, que em menina é de 9 a 14 anos, em menino é de 11 a 14. Temos também a vacinação de Adminigit C, que agora, nesse momento, por causa da pandemia, eles estenderam até 15 anos, 11 meses e 29 dias, quer dizer, quase 16 anos, e a partir de 11 anos. E tem a febre amarela, a influenza, que é a gripe, a antitetânica, também não esquecendo do Covid, que a faixa etária hoje do Covid é de três anos a cinco anos. Nós estamos fazendo Coronavac com duas doses, sendo 28 dias o aprazamento de uma e a outra. A partir de seis anos até 11 anos, nós fazemos a Pfizer ou a Coronavac. A Pfizer é oito semanas de aprazamento, uma dose da outra. Então, todo esse público de zero e sem limites, nós estamos fazendo no sábado, dia D. E também todos os dias da semana. A gente está aqui no horário de sete da manhã às 19 horas todos os dias. Dia 20, nós vamos estar trabalhando de sete às 17 horas. A gente vai ter uma rua do lazer, nós vamos estar com pula-pula, todos os brinquedos, pipoca, algodão doce no sábado, dia D. E também o passeio de trenzinho, que nós vamos estar fazendo também com as crianças. O plantão, então, para a vacinação desse sábado será aqui, na central de vacinação, a Rua do Rosário, é isso? Isso, Rua do Rosário, próxima à igreja do Rosário, né? E a gente vai estar fazendo essa Rua do Lazer também. 2023, 2022 que nós estamos, voltar a ter uma criança com paralisia, é muito difícil. Eu acho que a gente tem que reforçar isso aí com os pais, os pais lembrar que isso aí é muito importante, muito. Não só a polio, né, gente, mas todas as vacinas. O sarampo está voltando, né? Então, vão estar atentos a essas vacinações e também a multivacinação, né? Que é importantíssimo. Também conversamos com Aline Alves, mãe da Kemely, que falou a importância das vacinas nas crianças. Bem, eu acho importante, muita gente não quer dar a vacina do Covid, por causa que tem medo de acontecer alguma coisa, mas é importante prevenir, porque senão depois pega o vírus, como que faz? Aí, tendo a vacina em dia, dá tudo certo, né? As outras também, porque eu vacinei ela da gripe também e agora eu vacinei a do Covid. Graças a Deus, está dando certo, né, Kemi? Não dói, né, Kemi? Dói? É que é certo que vai vacinar todo mundo.